São 3h50 da manhã, o Ramses não conseguiu tá gravando a intro do começo do vídeo, então ficou pra mim. Oi, eu sou o Pay, o que no futuro muito próximo vai dominar esse canal. Enfim, seus bunda rachada, a treta de hoje começa assim. De um lado a gente tem o Liu Jella e do outro a gente tem o Billy 7. O Jella é conhecido por fazer uns traps aí diferenciados. Billy, por favor, não me bate, não. Quando eu vi a polícia, mano, acelera o meu coração. Tá bom, foi mal. O que pega aqui por enquanto, rapaziada? Tá tudo muito confuso e eu já vou adiantando as coisas. A história não tá completa aí, tá tudo muito na base do confia na minha palavra. O Billy tem um lado da história dele, onde ele postou um vídeo dele expondo várias paradas e como tudo aconteceu. Onde, supostamente, tudo aconteceu por causa de mulher lá no comecinho. O Liu Jella namorava com uma menina chamada Yasmin Cat. E quando ele estava namorando, ela seguiu o Billy e o Billy seguiu ela de volta. E aí, o Liu Jella ficou muito... Bloqueado! Bloqueado! Aí ele começou mandando vários áudios xingando o Billy e falando, Menon, para de fazer desgraça aqui, meu mano. E agora vai vir alguns dados, algumas informações que elas não estão completas e é isso que eu tenho pra dizer. Uma das coisas que foram ditas é que o Jella não tinha onde ficar em São Paulo. E o Billy comprou uma casa e falou, Fica aqui, mano, tá de boa. E aí o Liu Jella ficou lá. Isso provavelmente deve ter sido antes da treta toda, porque pelo que foi visto nos vídeos, não era nenhum problema. Quanto que o Billy fala no vídeo dele. Tu tá aí me xingando, me chamando de lixo, mas eu te deixei ficar na minha casa. E outro momento, outra informação que com certeza deve ser a mais recente, é que eles se encontraram em algum lugar e se quebraram no pau. O Billy falou que ele ficou batendo no Jella e que ele desviou cinco socos de um Randall, que é amigo dele, que eu acho que se chama Nick. Como eu não sei escrever, vai ficar parecendo Nick. Nick? 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 Não sei. E supostamente o lado do Billy começou a ficar mais forte, que era verdade. Que o Billy bateu no Jella. E essa, resumidamente, é a versão do Billy. Existem mais duas que são a do lado do amigo do Jella e a do Jella. Resumindo, o Billy disse que ele que bateu no Jella. Já o Nick tá dizendo que o próprio Nick bateu no Jella. E o Jella disse que a polícia que o Billy chamou pro Nick que bateu no Jella. Calma aí que tem um bagulho aqui engraçado, mano. Pera aí, pera aí. No som, não foi nem eu que te bati. Foi meu mano. Ele falou, posso bater nele? Falei, suave, pode. Quem que é meu mano? O Nick, sacou? E daí, tu se ocorre igual uma vaga. Tomou alto soco nas costas. Tu não tem marca, não deve estar com marca na cara. Ou então, uma marquinha de leve que o Nick te deu. Deve ter te dado algum soco aí no braço, na cara. Alguma fita assim, sacou? E outra, tu chamar camburão de polícia? Tu chamar PM pra pegar? Irmão, tá lá. Nós expulsou você da sua própria casa e deixou você igual uma puta do lado de fora, sacou? E tu teve que chamar a polícia pra me pegar e pra me meter o cacete. Que é uma vadiazinha de merda. Tá gravando? Caralho, como assim, filho? Ah, mano, tá ligado? Tipo, eu entrei na tua casa, tá ligado? Comecei a bater em tu. Te pôs pra fora, tu saiu correndo. Aí tu vai lá e chama a polícia, pô. Acabou com a graça. Para de meter o caô, mano. Tá puxando. Esse cara é muito engraçado, mano. Não, não, olha a cara desse manual aqui. Caralho, eu tenho medo. Nossa, eu tô tremendo. Tô tremendo de medo, rapaziada. Tô tremendo de medo. Isso aqui, isso aí tá tudo muito mal explicado e não tem como eu explicar. Só vocês vendo os vídeos pra entender. E nem vendo os vídeos, você vai entender tudo porque ainda falta mais vídeo. O Brilho vai postar a parte 2 de tudo isso que tá acontecendo. E se bobear, rapaziada, é tudo marketing. Se você souber de algo aí da história, comenta aí pra ficar mais esbrigadinho. E é isso, bora pro anúncio aí da manual que eu editei. Então assiste, pô. Fala que tá da hora. E depois, bora pro vídeo. Ah, esqueci de falar, bunda rachada. Eu tô adquirindo poderes de vidente e eu quase posso ver o futuro. E o seu futuro é a calvície. Também é difícil não ver isso com essa bola de cristal que você tem aí em cima. Então cuide da sua cabeleira e permita a manual entrar na sua vida. A verdade é que metade dos homens já começaram a notar alguma queda de cabelo aos 50 anos. Mesmo que você seja esse jovem dinâmico cheio de energia, 30% dos jovens já estão lidando com algum grau de calvície nesse exato momento. E a manual faz esse tratamento de cuidar da calvície, ser de forma segura, simples, descomplicada e prática. GG Easy. Você vai responder um questionário no site e a partir dele, o médico especialista vai cuidar do seu caso individualmente, dando o tratamento correto pra você. Isso vale tanto pra quem tá começando a perder o cabelo, como também pra quem já tá no estado avançado de calvície. Tudo isso com um acompanhamento clínico ilimitado e sem custos adicionais. Amiceis, então quer dizer que agora eu finalmente vou ter a cabeleira do Shiryu? Calma aí, rapazinho. Você ainda tem que fazer a cachoeira correr ao contrário. Mas a partir do quarto mês de uso, utilizando os produtos da manual de forma correta e constante, você vai começar a notar a diferença. Ah, Amiceis, será que não é caro? Cria um cupom. Então tome, meu caro. 40% de desconto na sua primeira compra. É só você clicar no link que vai estar na descrição e utilizar o meu código RP40. Aí você vai ganhar o desconto e ainda frete grátis em todo o Brasil. Mas corre, porque é por tempo limitado. Pessoal da manual, muito obrigado pelo patrocínio e bora pro vídeo. Tem um molequinho que ele gosta de pagar de emo trapper na internet. E eu pensando que essa fase de emo já tinha passado. Confusão com todo mundo. Esse otário, ele quer, porque quer, caçar confusão com todo mundo. E sempre que ele me via na rua, ele dava um jeito de tentar me tirar do sério. Então você fia a mão na cara dele, ué. Se o cara tá querendo tirar você do sério, você enfia a mão na cara dele, entendeu? Você é uma putinha. Ah, aprendeu a xingar na sessão da tarde? Poxa, uma cara de putinha. Um dia, eu segui a namorada dele no Instagram. Entendeu? Eu segui a namorada dele no Instagram, que é Yasmin Cat, olha. Yasmin Cat? Vamos ver quem que é essa menina? Essa é a menina que o cara seguiu, mas beleza. Vamos ver o que ele continua falando. Maravilhosa, inclusive, Yasmin. Você vai... Porque o cara... Você... O cara tá dando em cima da menina do outro, assim, suave. Todo mundo vê. Cara, eu estou cobiçando a mulher do Jella. Além do que o Jella é o filho da puta. Caralho. E o que aconteceu, mano? Por que é essa, mano? Eu fiz um vídeo aqui no meu quarto. Eu gravei a primeira parte desse vídeo de quando começou toda a trita. De quando começou toda a polêmica. Que foi eu seguindo a mina dele no Insta. Ele me xingando pra caralho, falando que ia mandar me matar. Vou bater na tua porta. Só espera. Só me aguarda, tá? E vou tacar a banca toda ainda. Não vai ser um contra um, não. Vai ser um contra... Um contra... Quatro contra tu. Emo Trapper. O cara vai pegar quatro malucos. Vai o quê? Vai tocar a punheta pro cara? É quatro contra um? Cinco contra um? Que porra é essa, cara? Ah, eu sou a puta do caralho. Ah! Ah, pelo amor de Deus, mano. O cara é emo. O que ele vai fazer? Vai prender você numa cadeira e botar você pro ver Green Day? E eu não vou dar spoiler desse vídeo, não. Só quero que vocês entendam que esse vídeo é dividido em duas partes. Rolou. Antes da gente brigar na vida real e como tudo começou no Instagram. Eu já tinha esse vídeo gravado, só que eu não ia postar, entendeu? Só que aí deu tanta polêmica aí, deu tanta treta, é tanta gente postando no TikTok, é tanta gente enchendo a porra do meu saco, que aí eu vou postar tudo. Vocês vão ver o... Caramba. O que vocês querem ver aí e tamo junto. Ah, entendeu. Vamos lá. É uma intro que ele gravou de um vídeo que já tava salvo, já tava gravado. E ele postou agora. E esse vídeo deu a treta que aconteceu os negócios. E aí, família, vocês estavam com saudade? E aí, galera? Porra é essa? Seguei a mina do Jello no Instagram e o bichinho ficou meio puto comigo. E tudo que aconteceu daqui pra frente é só história. Por favor, cara, que não... Não siga a mina do clone no Instagram, hein? Pessoal, eu tô reaprendendo a gravar vlog pro YouTube, tá bom? Vocês vão ter que entender. É parte por parte aqui, mas vai dar bom. Cadê a danadinha? Cadê a safada? Opa! Caralho, chamando de safada assim. A mina do cara pra todo mundo. Meu amigo! Olha, uma vez eu fiz um... A mina no Instagram, ela me seguiu de volta. Aí eu fui pegar o celular, muita mensagem do Jello puto comigo. Me xingando muito, mano. Eu achei muito engraçado. Olha esse moleque. Tá. Ele seguiu a mina do cara e o corno ficou brabo, completamente inseguro. Mandando a mensagem pro cara, xingando ele. Que porra é essa, cara? Seu bundão, para de atrasar na vida aqui, ô desgraça. Eu já... O cara só... Tá, vamos lá. Se ele realmente só seguiu a mina do cara e o maluco mandou os áudios fodidos pro maluco, mano... Pelo amor de Deus, velho. Será que esse cara manda áudio pra todo mundo que segue a mina dele pra falar esse bagulho? Que não é possível, cara. Falei que eu não gosto de tu? Pelo amor de Deus? Olha o cu do caralho. Estranho, esquisito. Estranho. E eu já tinha muita coisa pra falar, porque eu assisto muitas lives do Gela. E, mano, eu casco os bicos da cara dele. Dele falando que usa droga, que briga com os amigos dele. Eu acho que é... Ah, nossa. Veja como ele é sede boy. Ele usa droga, ele chupa pinto, ele dá o cu. É, tipo, muito passar vergonha em público. Eu já planejava fazer um vídeo comentando sobre isso aí. Agora que ele tá enchendo a porra do meu saco, eu já uso isso aí de munição. Deixa eu dar o contexto pra vocês de tudo que aconteceu antes. Vamos lá, né? E a gente sete, hoje eu estava gravando um vídeo no Peixinho, no canal do Peixinho, que eu tinha que dar date com algumas meninas. Conheci muita menina, tipo, influenciadora hoje, pá. Era tipo aquele vídeo que aí entra a pessoa e o pessoal acaba estourando o balão. Porra, todo comecei a seguir muita mina, mano. E nisso, eu segui a Yasmin Cat. Tá, esse é o perfil da mina, então, certinho. Pô, tem foto dela com a Kini aqui. Inclusive, fato curioso, pessoal, eu tenho contato da Kini. E a gente já conversou uma vez, mas há muito tempo atrás. Ah, ele ficou muito puto, sincero, porque ele ficou muito puto, porque ela me seguiu de volta, né? Ele me mandou muito áudio me xingando, mano. Escuta aí, vai, né? E se eu tiver SP, se eu tiver meu show, esse próximo show aí, moleque, eu vou quebrar a cara inteira. Dembrou? Vai quebrar a minha cara. Só te avisando aí, ó, pau no cu. Nossa senhora, esse é o famoso, esse é o corno inseguro. Aprenda uma coisa, seu filho da puta. Fidelidade é uma conquista, não é uma imposição. É a foto da mina aqui atrás. O cara pegou o celular dela pra mandar esses áudios aqui pro maluco, pelo menos o que tá sendo mostrado aqui. Então, ele acha que ele namora, ele é dono da pessoa. Ele é dono, é um namoro, tem um contrato de aquisição. Igual o pessoal comprava escravo em 1800, aí você assina lá a cartinha. E é isso, mano, aprende uma coisa, cara. Se o maluco seguiu sua mina, essa mina deu ideia nele, agradeça, cara. Agradeça. Nenhum amigo, ou sei lá, ninguém, nenhum amigo seu vai fazer o que esse cara fez por você. Ele tirou uma pessoa ruim da sua vida. Agora você vai ficar todo inseguro aí, que porra é essa? Bonitão. Essa é a mina aqui, tá ligado? A mina que eu segui. Que loucura. Você é louco, página não disponível, se pá que eu tô bloqueado. É porque eu tô gravando esse vlog enquanto as coisas estão acontecendo em tempo real, entendeu? Então, tipo assim, fica difícil de eu explicar, tá? Mas vamos voltar aqui pros áudios. Molequezinho de vlog, não vive porra nenhuma, não é doidão. Pelo amor de Deus, cara, você é um emo, mano. Você é um emo que você tá querendo crescer pra ser um maluco, velho. Você que é foda, pode pá. Valeu, criança de Brasília, você que é foda. Você que é foda, você vive, hein, irmão. Quem nunca pisou no Guará, condomínio mais doido. Pesado de Brasília. O cara tem uma carreira gigante já. Vai se foder, tu que joga Fortnite, eu sou. Pelo amor de Deus. Mano, é que eu mandei mensagem pra ele, eu falei, vai jogar Fortnite, vai se foder, arrombado. Pá, você provocou também, irmão. Pô, aí também é foda, velho. Ele ficou muito... Combine. Vai fazer teus vlogs, o pau no... Eu tô fazendo. Vai gravar, tu fica toda hora me mandando DM. É que o maluco é trapper, né? Ele é emo. O cara tá expondo mensagem dos outros áudios, assim. Mano, dá um processo foda pra ser um dele. É, mas aí o cara vai lá e ameaça o outro de agressão, né? Então, não se ajuda muito. Tá ligado? Eu tô aqui em São Paulo. Se você quiser sair na mão, mano, a gente sai no X1. É assim? Só chamar pra sair na mão? Pô, ia ser legal se acontecesse, sei lá, umas pessoas com que é um brigo, que eu tenho desavença. Pô, vamos resolver na mão aí. A gente marca e sai lá no braço. Fortnite, tá ligado? A gente sai no soco. Você fala todo isso tremendo. Se a gente sair na mão, acho que eu te mato, mano. Eu tenho medo de sair na mão com você e eu te matar, de verdade, mano. Os caras que late muito, o cachorro que late não morde. Os caras que pegam, que ficam, não, que realmente eu vou te quebrar. Ah, eu vou fazer isso. Ah, eu vou fazer aquilo. Você vai socar o pau na minha bunda. Esses caras que ficam, tipo, ameaçando muito, é uma questão de ego inflado. Eles querem provar algo que eles não são. O cara falar que ele vai buscar o maluco no soco que vai quebrar, o maluco não é mesmo porra nenhuma. Ele vai chegar na briga e vai apanhar. Tá ligado? Eu acho que isso realmente pode acontecer. Ainda mais pelo que tu fez pelo Zetok, tá ligado? Tu queima uma porra de um cigarro na porra do casaco do meu amigo. Mano, isso aí vocês ignoram, mano. É, tipo assim, cara, tem muita história, mano. Mas, tipo assim, eu e o Gela, a gente já se trombou umas duas, três vezes na vida aí, tá ligado? Mas, noite em São Paulo, todo mundo fica louco, tá ligado? Aí eu já tretei com os amigos dele, assim, pessoalmente, pá. Mas aí é complicado, né? Então, seja avisado já no nome da rapaziada dele. Então, você tá fudido, velho. Foda-se, tá ligado? O assunto do vídeo aqui é eu e o Gela. Os amigos NPC lá que ele tem que ligar e liga. Eu tô um pouco me fudendo. Eu não sei nem o nome da rapaziada, não. Irmão, tu parece um cigarro solto de uma albuna ou bosta. Você quer colocar medo em quem, moleque? Você só anda com um neguinho esquisito, mano. Vai se fudir, hein? Caralho, então você tem que andar com... É engraçado essa rapaziada aqui. Não, não sei o quê. Você não bota medo em quem. Beleza, você puxa uma quadrada, dá um tiro no peito dele e ponto. Vamos ver. Passa no teste do peito de aça aí. A gente cai na porrada. A gente cai na porrada. Aí, ô, mulher... Ah, que salve o caralho. Vocês são um bandido, filho da puta, molecada esquisito da porra. Nunca descarregaram um caminhão na vida. A mensagem meio machista aqui das ideias, né, mano? Eu falei que começou a comer menda de Johnny Franz ontem e já tá assim, cara. Porque tem que encher o saco também, né, mano? Porra, o que eu vou fazer? Eu fiquei que ficou puto que a sua mina me seguiu no Insta e pediu pra ela tirar de seguidão, mano. Que moleque bosta, mano. Será que você deve ser todo inseguro da cabeça? Tremendo no quarto com as paranóias no chuveiro pensando em mim, mano. Porra, é... Caralho. É coisa que aconteceu, tá ligado? Eu segui a mina dele no Instagram e foi por isso que ele me mandou esse tanto de áudio, mano. Eu não falei até agora quem que é a mina dele, né? Vou mostrar aqui, calma. Caralho, eu tô bloqueado no Insta, mano. Vou ter que olhar no privacy dela. Que? Amor, bloqueei ele no Instagram, amor. Bloqueei ele no Instagram pra ele não ter suas fotos. Ô, todo respeito. O cara que deixa... O cara que deixa a mulher abrir um privacy, mano. Tem que ser muito corno manso mesmo, cara. Ué, amor, mas eu tenho um privacy. Tem dois negão me torando aqui no meu privacy, amor. Porra, você tá prejudicando eu bloquear ele no Insta? Tá, não fala o preço aqui. Ah, também é fora, se eu não vou atrás pra ver essa porra. Ai, me bloqueou do Insta. Maluco, o dia que eu pagava pra ver manhã pelado, eu corto meu pau fora. Instagram, né? Tá bom, cara. Você que decide. Olá, eu sou a Yasmin e tenho 21 aninhos. Eu só vou jogar, dançar e às vezes fazer algum cosplay. Ah, mano. Qual foi, cara? Como é que eu vou mostrar isso aqui em vídeo, mano? Ai, que conteúdo bom de assistir, mano. Tomara que tenha um gel aqui, mano. Se tiver um gel aqui nesse conteúdo, eu vou achar incrível, mano. Puta merda. Que conteúdo bom de assistir, mano. Ah, mano. Pelo amor de Deus, velho. E o cara tá zoando pra caralho. Nossa, isso aqui é genial, mano. Puta merda. Conteúdo de 10 de 10. Que porra é essa, mano? Pode papo. Eita, porra. Eita, caralho. Que isso? Tudo bem, mano? Cara, por que você tá diretando comigo, mano? Porra. Pô, quando eu tava descobrindo o mundo, que eu comecei a descobrir o mundo mais cedo, né, família? Desde a pandemia aí, em Brilho 7, já tava, ó. Porra, eu não ficava lá arrumando treta, mano. Você é louco, Lil Jela. Tá bem, tá? Boa namorada, irmão. Parabéns. Tá bom. Ganhou dois selos, hein? Botava comigo. Com esse cabelo aqui, com certeza era fã do Brilho 7 em 2021. Então, Yasmin, quando vocês terminarem, se você quiser fazer um conteúdo com o B7, subir uma mídia, tá ligado, né? Já chama nós. As últimas minas do job que apareceu no canal do... Caralho, que maluco ousado, velho. O B7, ó. A Amitian foi pra Paris viajar de primeira classe e a Brida Nunes agora tá lá em Maldivas, mano. Então, eu acho que quem grava com o B7 aqui, os caras assina, tá? Aí, Brilho 7. Chamei eu pra gravar com você, então, irmão. Eu quero ir pra Maldivas e pra Paris. Vou ter que dar o cu. Aí, ó. Participar do canal do Brilho aqui é uma farm de dinheiro infinito, mano. Se quiser vir gravar comigo aqui, Yasmin. Ate, eu sou o meu espírito mercenário, cara. De vim, tá bom? O Jela não sente ciúme, não. Ele tá acostumado. Tem mais áudio que eu tenho que mostrar pra vocês. Ele cansou de me mandar mensagem pelo Instagram da mina dele. Aí, ele começou a mandar mensagem pelo Instagram dele normal, né? Fato curioso. Cara, ele pegou o Instagram da mina dele, o celular da mina dele, pra mandar áudio pro cara, porque... Ai, que corno inseguro da porra, mano. Ei, esse, mano... Vai fazer o quê, né? Um animal sem chifres é um animal indefesa. Uma coisa aqui, ó. Margiela, Liljela. É ex-proplayer de Fortnite, tá ligado? E ele era fã do Brilho 7. O cara tá me chamando de fã aqui, mas o cara era meu fã de verdade. E eu sei disso, porque o empresário dele me falou, que é o Avelar. E eu tenho vídeo com o Avelar no meu canal do YouTube, tá ligado? Bagulho de mano. Quatro anos atrás, tá ligado? Na época que eu gravava Fortnite ainda. Caramba. Putz deixar inchado no chão, entendeu? Ô, louco! Vai deixar inchado no chão de tanto chupar piroca do cara. Tu não chama a minha mina de puta de OnlyFans não, tá ligado? É puta de OnlyFans sim. Eu nem chavei, porra! Caralho. Ué, sua mina que vende foto mostrando a bunda é a culpa do maluco, velho? Que porra é essa? Vocês viram? Ele me chamou de seu puto. Seu piroca. Caramba. Quando ela... Que porra é essa, mano? Eu sou uma pessoa agressiva em geral. Eu sou uma pessoa muito de boa. Então se você ver as mensagens que eu mandava pra ele, era só bagulho engraçado. Tipo assim, como você se curou da síndrome de Down? Olha que fofinho, né? Esse aqui é o Gelo. Caramba, ele aqui falhou no ProArd, hein, filho? Bonitinho o Gelo aqui, ó. Esse cara aqui tá falando que vai me quebrar na porrada em São Paulo. Vai chamar eles o amigo dele. Tipo, como isso cria eles pra fazer isso? Esse é o cara? Esse é o cara? Que falou que vai deixar no chão inchado? Esse é o cara? Magrinho desse jeito? Eu já vi pé de milho que é mais escorpado que isso. Eu já vi cadáver mais saudável do que esse moleque. Oi? Tudo chapado. Só o pó da rabiola. Então vamos jogar esse joguinho sujo aí. Vamos jogar a porra desse joguinho sujo aí. Ai, ai, tive uma ideia muito boa. Eu vou printar eu assistindo o Privacy dela e vou mandar pra ele só pra ver o que que dá. Você sabe aonde que compra essa touca? Cara, eu curti demais. Ai, ai, meu Deus. Eu sou muito besta, mano. Caralho, eu sou muito idiota. Deixa eu achar mais alguma foto aqui. Nossa, essa peruca rosa combinou com ela. Se o próprio dia ela responder sobre as fotos da mina dele que eu mandei na DM, aí eu coloco no vlog também. É um negócio afiado, tá ligado? Eu tomei... Eu caí bem na parte afiada. Eu caí de cabeça, de costa, batendo minha cabeça, assim, na parte afiada do bagulho. Sacou? Eu não sei como... Não estourou uma veia. Não sei como... Não sei. Caraca, essa cara tudo arrebentada aí, irmão. Pelo amor de Deus. Sangue, eu levantando assim... Tipo assim, o cara é gangster, tá ligado? As lives dele é ele falando isso, mano. Tipo assim, nossa... Eu cheiro... No cu das putas. Cara, na minha casa ontem tinha tudo quanto é tipo de droga. É, mas... Porra, mas se o cara cheira cocaína no cu de puta e no pau de travesti, ou seja lá que porra que for, mas ele namora, mano? Que porra de relacionamento... Isso que é bizarro. Se ele faz isso e o cara namora, é estranho. E é mais estranho ainda quando outro maluco segue a mina dele no Insta e ela segue de volta e o maluco fica puto. O corno fica revoltado. Essas drogas que vocês pensam mesmo. Um rock, dry ice, cogumelo. É, eu uso droga. Guys, Fortnite guys. Eu tenho um double pump com gente. Eu quero dar o cu, porra. Nossa, tipo uma ideia de vídeo genial pra gente fazer junto de ela. Diálogo, por que a gente não faz um vídeo tipo assim, usando droga até um ter overdose? Aí quem tiver overdose primeiro perde. E eu acho que seu lugar não é na música, tá? Seu lugar é no YouTube. Se você viesse aqui pro YouTube, você ia ficar muito mais rico. Tá magrinho, ó. Tá sem o que comer. Dá pra ver que o cara tá desnutrido. Vamos aqui, ó. Pra 33 e 32. Daí, eu comecei a ficar puto. Falei assim... O cara sempre tá puto, velho. Caralho, pulo pra um momento aleatório. Ele tá puto. Eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais ficar cheirando, entendeu? No dia, no dia, eu peguei e dei a saca de pó. Eu dei pra ele. Eu entreguei na mão dele assim, ó. Toma, toma essa pó aqui toda. Eu não quero mais isso. Porque esse aqui, eu já tô ultrapassando os limites. Tu tá passando os limites. Eu tô, eu sou, eu sou, eu sou um emo trapper. Eu tô passando os limites. E ele fala isso mexendo. Não deixo bolos conhecer esse cara. Como se ele fosse o maior cracudo do planeta Terra. Não, o show do cara vai ser na Cracolândia. Ah, eu tô passando do limite. Eu tô passando do limite, porra. Caralho. Eu não vou cheirar mais, não. Ele meteu louco, falando que perdeu. Provavelmente ele ficou com medo, porque eu tava falando que ia ter overdose. Eu tava mandando mensagem pra ele, falando assim, eu vou ter uma overdose, tá ligado? Que porra é essa, mano? Que conteúdo é esse, porra! Cara, eu acho isso muito legal, tá? Eu tô aqui criticando, mas eu adoro ver a live assim. Tipo assim, mano. Não conduzo até refresco. Quem tá usando droga é ele, não é eu? Eu me sinto como se ele fosse um bicho no zoológico. E eu tô olhando assim de longe falando... Eu tô olhando assim de longe falando... Nossa, mano. Exato. Só um regaço. Olha lá. Um drogado todo fodido aí, jogando a vida dele no lixo. Olha aqui, assim, eu queria você dar uma mulher dele, hein? Uma piada, né? Aí, família, tá escurecendo, mano. Eu tenho que terminar de gravar esse vídeo rápido. Acabei de mandar mais um vídeo pro Gela, que hoje eu tô pra escaralho, mano. Tipo assim, arrumaram confusão comigo no pior dia possível. Que hoje, mano, eu tô... Eu tô pra meteção de louco. Caralho. Eu vou ficar gravando um vídeo aqui falando de você, tá? Vai ficar famoso, mano. Fica feliz. Tô muito preocupado também com você, que eu tô aqui em casa, né? Aqui no meu quarto. A DM aqui, cheira a dor de pó. Destruir minha carreira, mano. Ou você vai me quebrar no soco. Aí eu tava aqui no meu quarto, tava deitado aqui, ó. Aqui, né? Mano, mandei um vídeo zoando muito ele. No final eu falei, tipo assim, tava meio nervoso. Mas aí no final, se nem o OnlyFans da sua mina, eu fiquei mais tranquilo. De ela dançando valsa com a Yas. Eu faço uns bagulhos desses. Eu danço em festa junina com a mina do OnlyFans, tá ligado? Mas, de novo, cara, isso não tem o menor sentido. Se o cara, ele cheira no cu de puta e não sei o quê, faz um monte de coisarada, mas ele namora. Ele pega, sai com a mina dele, fica puto só porque alguém segue a mina que ele tem no Instagram. Sendo que ele faz coisa pior. Você não tem lógica. Eu também tenho a mina do OnlyFans. Eu sinto que o Jedi, ele é como se fosse eu do trap, tá ligado? Se eu fosse do trap, eu ia ser desse jeito também, tá ligado? Eu uso droga, eu só não falo pra vocês. Eu não queria tretar com ele. Eu não queria tretar com ele. Por mim, a gente era amigo. Aí, ó. Olha que fofinha, eles dançam no valsa. Meu Deus. Caralho, ele conseguiu pegar a menina no colo? Com essa estrutura, com esse físico? Com esse fi... É. Tem alguma coisa de suspeito, hein, rapazes? Essa porra do Jedi, ela é como se idiota. Meu Deus do céu, não tem como não rir. Que enfia o dedo um na bunda do outro e começa a fazer a porra de uma... Sem topeia humana. Vai se fudendo, fica me escutando, fica me denunciando. Se essa conta for pro caralho, eu não ligo mais. Tô nessa conta aqui. Se essa aqui for pro caralho, eu também fud. Ai, ai, é muito legal ver esse cara puto, mano. O cara respondeu, puta merda. Caralho, eu tô me divertindo muito gravando essa porra. E ela acabou de me mandar um áudio de 38 segundos. Pô, eu não tô... Eu não tô na frente não. Agora, ó. A um minuto atrás. Aê, aê, tu quer pular? Tu quer pular no cachorro? Aê, mano, da última vez que tu veio, que tu veio aí, ó. Tentar deitar no meu colo e tomou um empurrão e ficou quietinho aí na sua. Nossa, olha o legal aqui, mano. Que que é isso, mano? Que moleque doente, mano. Jela, ele tem uma coleção de vagabundo, de amigo doente. Eu nem terminei de escutar o áudio. Ah, entendeu. Um fica fazendo... É os amigos que faz troca-troca um com os outros, entendeu? Tipo assim, a gente foi pra uma balada junto. Fala pra um, então, no cu do outro aí vim. Nem fui porque eu sabia que o Jela tava lá, tá ligado? Eu fui porque eu tenho um amigo que faz música, que é o Fub, ele tava lá. E eu tava, tipo, a 10 minutos da balada, o lugar que eu tava morando. E ele me chamou. Mano, eu cheguei lá. Tava o Jela no sofá, deitado. Eu não tive uma conversa com ele, tá ligado? Tava o Jela no sofá, deitado, assim, ó. Que nem um cracudo, tá ligado? Dormindo que nem um bosta. No meio da balada? Aí os amigos dele tavam lá, tá ligado? Tavam em volta do Jela, assim. Cumprimentei todo mundo. Nossa, ele acabou de trocar o áudio. Aí você ainda fica de boa, mano. Só fica de boa. Falei aqui. E eu ainda te bloqueio. Eu vim aqui e te desbloqueio ainda. Porque eu sou um cara legal, tá ligado? Tô vendo, mano. Tô vendo. Até meu fãzinho com o Bada de Merda. Certo, mano. O cara que é meu fã, mano. Ô, Jela, vai tomando no seu cu, caralho. Você que é meu fã, você ficou todo felizinho quando eu tava no seu primeiro show, mano. Me abraçou pra caralho. Felizinho lá, Chapadinho, com seu baseadinho. É que tu tá fudido. Não aparece. Não aparece na minha frente. Ô, Bruno Tchola. Faz a interrogação na minha testa aí. Fica igual eu. Faz cosplay de mim, ó. Sua puta. Tu vai sair daí, ó. Com essa interrogação na testa toda furada, entendeu? Sua puta do caralho. Vagabundo imundo. Caralho. Você disse porque eu puxei teus dados, tá, irmãozinho? Tu tá fudido na minha mão, irmão. Vou bater na tua porta, demorou? Vou bater na tua porta. Só espera. Só me aguenta. Vou bater na tua porta. Bata, tá? Vou tacar a banca toda ainda. Não vai ser um contra um, não. Isso, isso. Entra um no cu do outro aí e vem. Vai ser um contra quatro contra tu, tá? Ô, sua puta do caralho imunda. Bicha, trouxa. É o Bruno Alves Fonseca, filha da puta. Tá fudido na minha mão, seu pau no cu. Tô com dois seguranças armados também só pra te deixar avisado, tá? Ô, louco, hein? Dois seguranças armados pra socar. Pra comer a mina do cara na olifância. Seu filha da puta. Qualquer coisa... Tu morre ainda nessa porra. Caralho, ameaça de morro. Ah, meu Deus do céu. É muito burro. Inacreditável. Eu não tô escutando isso, não, mano. Caralho, eu não tô escutando isso, mano. Que isso, mano? Que isso, que isso? Que absurdo. Tô super preocupado aqui também, viu? No estúdio de tatuagem aqui. De boa, tranquilo. Bem de boa. Fazendo uma tatuagem pra fechar meu braço. Entendeu? É, entendeu? Por que que aconteceu com o Zói desse maluco aqui? Parece que o Zói dele tá meio bugado. Vai tomando seu furo. Vai se foder. Cara, tem que ser muito inseguro. Tem que ser muito criança pra mandar áudio falando os bagulhos. Pra fazer um troço desse. Pra mandar um vídeo pro cara falando isso. Ele também, de noite, mano. Quando eu já tinha parado de gravar, tinha me mandado essas mensagens aí. Me ameaçando, tá ligado? Falando. Brêle, último aviso. Não vou mandar mais nada. Você tá fudido. Sai daí, moleque. Se quiser, te mato. Vai prender um maluco numa cadeira e forçar ele a ouvir sua música? Quando eu viesse pra São Paulo, ia aparecer na porta da minha casa. Que tinha assassino em São Paulo. Que é matar. Pra tu nunca mais esquecer na sua vida. Vai matar. E tudo isso na primeira parte do vídeo. Fazer, foi pensando na minha... Nossa, por causa de mulher, mano. Por causa de mulher. Esse é o corno máximo, viu? Quando a gente começou a treinar, tá aí pela DM, tá ligado? Então, eu gravei porque eu tava achando engraçado, mano. Não pensei que ia dar estudo, não. Então é isso aí, família. É isso aí. Agora estamos no presente. Esse vídeo inteiro aí que vocês assistiram foi do passado, de duas semanas atrás. Espero que tenha ficado bem claro. Daqui dois dias eu vou soltar o vídeo de quando ele tava desabrigado, quando ele tava sem casa nenhuma pra ficar em São Paulo e eu deixei ele ficar na minha casa. Mesmo ele tendo me falado esse tanto de merda. O cara... O cara vai, ele fala que vai te matar, fala um monte de coisa e você deixa ele ficar na sua casa. Ele ia trazer a mina dele, por isso que você deixou? Me ameaçou, falou que ia me matar, que ia chamar quatro caras pra bater em mim. E mesmo assim, eu abriguei ele na minha casa porque ele tava fudido. Ah, é bait essa porra. Vocês estão... É bait, isso aí não é possível, mano. Querido, cara, o que aconteceu no próximo vídeo que eu vou postar aqui, mano? É absurdo. Tipo assim, eu que tô vivendo essa parada, eu tô assistindo e eu falando, meu Deus, preciso pegar a minha pipoca. É isso, mano, eu quero que se foda. Minha vida tá sendo um filme esses últimos tempos, mano. O que é isso, mano? Eu vou gravar, vou postar tudo, mano. Porque o que aconteceu lá em casa foi absurdo, mano. Foi sangue, foi porrada, foi polícia. O que é porra é isso, mano? Mina desesperada chamando a polícia. O que é isso, mano? É isso, mano. Esse vídeo aqui que vocês assistiram tava com 20 minutos. Então eu não quis postar tudo aí pra juntar e ficar um vídeo enorme. Já deu o contexto todo pra vocês de como é que começou a treta toda. Já, já eu volto. A continuação desse vídeo parece que postaram aqui, ó. Brilha, ameaça, acabar a carreira do Liu Jella com imagens de câmera de segurança. O Brilha, ele ainda não postou a parte 2. Aí postaram aqui, né, uma sequência de stories de um falando mal do outro. E parece que o Brilha deu um murro no Liu Jella. Tanto que o cara parece que ficou com a boca... Aqui já tá de boa, mas parece que ele tava com a boca sangrando. O maluco aqui, ó. Foi pagar de louco e tomou uma coça. Exatamente isso. É o que eu falei. O cara foi, falou, falou, não, vou pegar não sei o que. Falar, apanhou, ficou com a boca tudo roxa aí, ó. Convidou o Liu Jella pra passar a noite lá. Só que um ponto interessante é que eles já tinham uma desavença antes disso tudo acontecer. E essa desavença é por conta da Yasmin Cat, mano. A ex do Liu Jella. Tudo isso começou porque a Yasmin seguiu o Brilha e o Brilha seguiu ela de volta. E nessa época o Liu Jella tava namorando a Yasmin. E com isso daí o Liu Jella ficou muito estressado e começou a xingar o Brilha de diversas formas e até ameaçou ele, mano. A gente não vai ter datas específicas pra esse acontecimento, mas a gente pode deduzir que isso foi recente. Tempo vai, tempo passa e daí o Liu Jella termina seu relacionamento com a Yasmin. E daí a gente chega no acontecimento atual, onde o Brilha supostamente esquiva de cinco socos do Nick e espanca o Liu Jella, mano. No primeiro vídeo que eu fiz sobre esse caso, não era possível a gente saber qual era o motivo de toda essa treta. Mas atualmente agora a gente já sabe que é por conta da Yasmin. Depois de certo tempo, onde o Brilha vem nos seus stories e fala que virou o Bruce Lee, apenas o Nick respondeu ele nos stories. E o Liu Jella ficou algum tempo sem aparecer. E isso dava supostos indícios de que o Brilha estava falando a verdade, né, mano? Até porque ele tava falando Liu Jella, aparece aí nos seus stories pra mostrar como que tá seu rosto. E o Liu Jella não aparecia nos stories, né, mano? E o motivo por trás disso é o seguinte Ele tava com o celular bloqueado, mano. Então nesse meio tempo ele tava caçando um celular novo pra aparecer nos stories. E depois de aparecer nos stories, ele aparece com um pano tampando os lábios, tá ligado? Ah, dá pra ver aqui, ó. Tá um pouco roxo no olho dele. É, é isso aí, cara. Onde claramente ele escondia os hematomas ali que supostamente o Brilha teria causado nele, né, mano? Falou, falou que ia bater no cara e saiu apanhando pra caralho. Bom, agora que você já sabe de tudo que envolve todo esse caso, de uma maneira resumida, se você quiser se aprofundar ainda mais sobre isso, eu fiz alguns vídeos já sobre tudo isso que tá acontecendo e eu vou tá deixando o card aqui em cima. Depois disso, o Brilha foi nos stories dizendo que tinha as filmagens de tudo que aconteceu dentro da casa e que ia expor o Liu Jella. Ele literalmente falou que ia acabar com a carreira do Liu Jella com essas filmagens. Aí, mano, os caras tiram a foto até junto, eu quase me questiono se não é um bait isso daqui, cara. De verdade, não tem sentido. Sei lá, é estranho ver esse pessoal brigando desse jeito, dessa forma, foto junto, como se fossem melhores amigos. O maluco vai e ameaça ele de morte e aí o cara chama esse mano pra casa dele ainda. E aí, cria um puta conteúdo em cima, sei lá, parece que vão lançar uma música junto, não sei. É engraçado ver esse pessoal se fodendo. Não tem lógica, cara. Simplesmente não tem lógica. Quando o maluco for um troço desse aí, você se afasta. Esse era o vídeo de hoje. E, claro, dá o like e se inscreve.